Uau! Essa vai ser a cor do meu escudo. Voltar no tempo é algo fodástico. Fala a verdade, você gosta dos meus vídeos né? Comenta aí! Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper mega legal. Se jogar seu celular na parede para ajudar fortemente no like avise sua mãe antes, e se você emito inscreva-se. Faz silêncio que agora vou te contar as novidades. Novidades dos clãs. Se você baniu acidentalmente um membro, ou simplesmente deseja que membros banidos voltem a entrar no seu clã, você poderá usar a função apagar lista de proibição. Seja um membro em destaque no clã, seu nome será destacado com ícone dourado, mostrando que você é um membro ativo. Agora você pode recarregar as mensagens do dia anterior de dentro do seu clã. Em breve você também poderá mudar a cor do seu escudo do clã. A adesão é grátis. Bom, essas foram as pequenas mudanças que houve nos clãs. Em breve irei explicar melhor outras coisas. Se você está passando por problemas no jogo, confira o primeiro link na descrição e busque ajuda no fórum. Papai ama você seus lindos. E aí